Eduardo Costa, um músico brasileiro consagrado nacional e internacionalmente. Na carreira, muitas histórias com estrelas renomadas e que ele fez questão de registrar no livro O Palco Iluminado da Minha Vida. Com noite de lançamento na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, o artista revelou como foi o processo de produção e o que os leitores poderão encontrar em seu livro. Esse livro eu acabei escrevendo meio sem querer querendo. Porque como são muitos anos de carreira, posso falar né, são 53 só tocando. Aí eu falei, poxa vida, eu não posso deixar isso aí ficar em branco, eu tenho que contar para alguém. Aí comecei a escrever quatro anos e meio escrevendo esse livro. Mas são 300 páginas só de coisas maravilhosas. O nome da publicação teve inspiração na música, claro. Mas essa inspiração também rende uma história. E essa história do palco iluminado da minha vida é que eu sou de Santos. E o Silvio Caldas, aquele cantor seresteiro do Brasil, ele era de Santos. Ele não saía da minha casa, ele ia lá, meu pai adorava. E ele tinha aquela música, chama de estrelas, minha vida, era um palco iluminado. A música do Silvio vai encaixar no livro. E está aí, está dando certo, graças a Deus. O lançamento e noite de autógrafos do livro de Eduardo Costa, o palco iluminado de minha vida, que conta os mais de 50 anos de carreira, contou com a presença de muitos fãs da boa música, mas também de amigos de toda a vida. Como Joaquim e Flávio, que cresceram com o músico e nos revelaram passagens interessantes da infância de Eduardo Costa, que já dava sinais do seu talento. A mãe do Ed obrigava ele a tocar piano, e nós só ficávamos fazendo bagunça lá fora. E levávamos bronca. Todo dia que ele tinha ensaio de piano, levávamos bronca, era o expulso da rua, expulso da casa por causa da bagunça. E tem uma história muito grande atrás disso, que minha família era dona do Parque Boneário Hotel lá em Santos, e ele viu um dos primeiros órgãos, que ele ficou encantado pelo órgão, e não sabia para que servia, nem como funcionava. Ele viu uma igreja, e ele foi lá aprender como é que ligava, como é que funcionava o órgão, até ele conseguir o órgão, até se especializar, e ele começou como autodidata. Daí ele saiu para frente e se revelou o que é hoje, com a orquestra, com tudo que ele fez pelo mundo afora. Ao lado de Ed Costa, não só nas histórias da carreira, mas também no lançamento de seu livro, os músicos não poderiam faltar. Ele conheceu muita gente famosa, internacionais, as nacionais, teve a convivência com essas pessoas, ele trabalha em TV, em rádio, então ele entrevista essas pessoas interessantes, não só do meio musical, mas também dos outros meios. Então, esse livro tem muita coisa interessante. A Rede Vida, emissora que contou com o programa apresentado pelo músico, também é citada na publicação. Ed Costa demonstra guardar um carinho especial pelo Canal da Família. Tem uma página só com o seu monteiro e com o neto. Com muito carinho, eu devo muito à Rede Vida, o Canal da Família, eu fiquei lá oito anos, e foram maravilhosos. O tempo do Dom Antônio, quantas coisas maravilhosas nós fizemos. Levei a Gila Maria, Calbi Peixoto, levei tanta gente, Luiz Arão. Nossa, o programa era maravilhoso, mas a gente está aqui à disposição. Se precisar, a qualquer hora, estamos aí de novo, se Deus quiser. O livro O Palco Iluminado da Minha Vida, de Eduardo Costa, está à venda na Livraria Cultura e também no site do músico, edicosta.com.br. Helene Trevisan, para a Rede Vida de Televisão. E aí Tchau, tchau.